O objetivo da medida é transformar as farmácias e drogarias em unidades de assistência de saúde, oferecendo à comunidade uma extensão aos postos de saúde e consultórios médicos. Para atender a medida, a lei permite aos farmacêuticos prescreverem determinados medicamentos sem tarja. Para o presidente da Associação Farmacêutica de Araraquara, a Lei 13.021 de 2014 deverá legitimar a função do farmacêutico. Isso é muito importante, é um ganho muito significativo. E deixar bem claro que essa lei preconiza a possibilidade dos farmacêuticos prescreverem alguns analgésicos, alguns fisioterápicos que não são tarjados. Mas em momento nenhum cabe ao farmacêutico diagnosticar qualquer tipo de doença. Isso é uma prerrogativa dos médicos. A lei que tramitava 20 anos no Congresso Nacional torna obrigatória a presença de um farmacêutico durante todo o tempo que a farmácia estiver aberta. Nas pequenas cidades onde não há profissionais formados, os serviços poderão ser prestados por um técnico ou auxiliar licenciado. 95% das farmácias de Araraquara possuem farmacêuticos em período integral. A partir da obrigatoriedade, a população que procurar as farmácias e drogarias terá mais segurança com a orientação adequada dos profissionais. A vantagem é a segurança da medicação ser entregue e a orientação que a pessoa vai receber. Isso vai ocasionar uma adesão melhor ao tratamento, que a pessoa vai saber exatamente como pode utilizar os horários que tem que utilizar a medicação. Esse é o papel verdadeiro do farmacêutico. Recentemente, a medida trouxe transtornos para os moradores do Jardim Universal. Eles questionaram a transferência da farmácia do posto para o Vale do Sol. A mudança adotada pela Prefeitura visa criar farmácias distritais para que haja o atendimento em tempo integral de um profissional da área. Então, houve um remanejamento das farmácias e as farmácias serão distritais, serão regionalizadas. Então, houve o fechamento de sete farmácias e ficarão 14 farmácias distribuídas pela cidade com farmacêutico em período integral, prestando a devida assistência à comunidade.